Fala galera, quem fala aqui no meu canal? Então, deixa o joinha, que hoje eu vou mostrar a nova autorização A carta quer que eu ensinei? Quer? Não, eu tô comendo Não, eu tô comendo Não, eu tô comendo Não, eu tô comendo Vamos lá, vamos lá. O que está? O que está? Ah, é tudo isso aqui. Oh, é isso aí. Vamos lá. 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 Então, esse foi o vídeo. Tchau, galera.